Amor, você já tomou o cinto que eu preparei? Não, meu amor, eu vou tomar agora, tá? Não, sabe o que é? Sabe o que é? É que eu esqueci que foi ao gelo. Presta atenção da próxima vez, seu emprestado, e vê se faz as coisas direito. Desculpa, meu senhor, da próxima vez eu faço direito. Calma, amor, você já esqueceu. Calma, meu amor, você me ligou. Já eu volto, tá? Dona Fátima, eu quero que a senhora me diga. O que que tá acontecendo aqui? O senhor não quer? O senhor precisa confiar em mim. Alguma coisa que a dona Charméria tá fazendo. Olha lá o que a senhora vai dizer, dona Fátima. Olha lá o que a senhora vai dizer. Eu vou falar e o senhor vai ver que é verdade. Dona Fátima, o que a senhora tá fazendo aqui ainda? Com licença. Esse empregadinho já tá me dando uns nervos, viu? Eu também tô com saudade. Mas pode deixar, eu já sei o que fazer. Vamos seguir com o plano, tá bom? Tá bom, beijo. Até depois. O que que a senhora tá fazendo aqui, dona Fátima? A senhora não viu toda a minha conversa, não, né? Não, dona Charméria. Eu tô só varrendo aqui, fazendo o meu trabalho. Eu acho bom mesmo. Eu tô julgando você, viu? Amor, eu tava falando com a dona Fátima, eu acho que eu vou dar hoje o dia de folga pra ela, viu? Mas dia de folga? Logo hoje, amor? Tá cheio de coisa pra ela fazer, ela tem que fazer até almoço ainda. Ah não, amor, pode deixar. Com almoço eu mesma faço. Tem certeza? Então tá bom, pode deixar que eu mesmo falo com ela, tá? Tá bom. Dona Fátima, pode deixar o rastelo de lado que a senhora tá dispensada hoje, tá? Mas a senhora me quer, a senhora não tá entendendo o que tá acontecendo. Dona Fátima, a minha esposa vai fazer a comida pra mim e fazer os afazeres que é da senhora. Então a senhora pode deixar o rastelo aí e tá dispensado, entendeu? Assunto cerrado. Não, amor, eu já tô terminando ali, viu? Tá bom, eu vou esperar lá no quarto quando você terminei, tá? Não, acho. Nossa, que eu tenho um quarto que eu tenho um chico, viu? Amor, pode sair aqui pra fora que eu tô aqui na frente. Nossa, que demora, eu achei que você ia estragar nosso plano. Calma, meu amor, eu peguei o maior trânsito. Mas olha, eu trouxe esse daqui, ó. Esse daqui é bem mais forte que aquele outro. Tá bom, deixa eu ir agora. Amor, amor, eu já tô com fome. Já tá pronta a comida? Que bom, amor, mas antes da gente almoçar, senta aí pra gente poder brindar o nosso amor. Tá bom, hein? Um brinde ao nosso amor. Vixe, amor, tem alguém que chegou lá. Eu vou atender, tá? Não, amor, pode deixar que eu atenda. Fica aí, tá? Quem é, amor? Ai, amor, não sei. Deve ser uma criança, mas não tinha ninguém lá fora. Então, vamos brindar agora? Vamos. Então, brinde ao nosso amor, né? Suco maravilhoso, amor. É, amor, muito bom mesmo, viu? Agora você já pode servir o almoço, meu amor. Verdade, eu vou servir o almoço. Ai, tô sentindo uma dor. O que foi, amor? O suco te fez mal? Ou foi a substância que você colocou no suco pra mim tomar? O que você fez? Eu não acredito que você trocou um copo sem o vici. Você acreditou mesmo que eu ia tomar esse suco? Você acha que eu não vi o que você tava tramando com o seu amante? Eu não acredito que você fez isso comigo. O senhor me querias? O que aconteceu? Calma, depois que a senhora me falou o que a Xerê tava fazendo, eu comecei a observar ela e vi que ela tava tramando contra a minha vida. Aí eu fui e troquei o copo. Nossa, que bom que o senhor não tomou o suco. Agora faz o favor pra mim. Liga pra ambulância, tá? Tá bom. Tomara que dê tempo, né? Pelo que eu vi eles combinando lá, quem toma essa substância difícil se dá bem. Pessoal, eu tenho um amante, né? Vocês sabem. Eu tentei dar o gol com o meu marido, mas infelizmente não deu certo. E eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado faria a mesma coisa que eu. Curte, comento e compartilha. Curte, comento e compartilha.